Enfim, boa noite, Meg também. Então só para capturar aqui na última parte, a gente estava batendo nos Anand Karakirn, né? Que vieram para cima da gente aqui atacando o Império. E a gente teve que abandonar a nossa guerra com o Inci, que ajudou no Império, para brigar com eles. Aqui os Skavens do... Do Gás Venenoso lá. E a gente ganhou uma mega batalha contra os exércitos deles na última parte aqui, né? Então agora a gente vai pegar aqui Stengart. Para terminar de matar eles. Espera aí... Matar esse cara que está aqui do lado de fora, para eles não pesarem na resolução automática. Vai matar esse cara aqui, meia mão. Poxa, como que ele recuou de novo, velho? What the fuck? Tá, nice. Vem pra cá. Ameada só leva você, tamanho do lead acertar. E defesa corpo a corpo. Ameada só leva você, tamanho do lead acertar. Aqui pode colocar... Você não tem ogro no seu exército, você só tem os porquinhas, né? Os porquinhas tem que ir como o Haffling também. Bom, põe esse aqui para ajudar a catapulta, vai. Onde é que você tem uma no exército? Para você, aqui a gente coloca o Catar de novo, ganhar mais espólio. E... E... Vamos atacar aqui Stengart deles, eu vou ter que lutar que senão vai morrer um monte de gente. E a gente luta para evitar baixas desnecessárias, né? Então, bora lá. Tá... Vamos colocar a artilharia aqui, onde tem menos mato. Tá, os porquinhas ficam aqui, carroção aqui, heróis aqui. Vocês aqui, 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 e aqui. Beleza. Vou agachar o porro agora. Se a gente conseguir mirar nos marteladores dele, já ajuda bastante, que é os que tem mais dano lá. Vão chegar bem na moralzinha aqui andando atrás deles, com os ladrões. Eles não suspeitarem de nada. Os porquinhas aqui também, ó. Andar só na maciota. Eles não veem a gente lá, mas... Tem problema. Vão chegar lá! Ei, Vini, beleza? Boa noite. Vão chegar ali muito perto, eles vão jogar todos os produtos na gente, né? Então, muita calma nessa hora aí com essa galera. Já tem um balesteiro vindo aqui, full motivado, já. Para o Emperor! Em nome da Cometa do Twin-Tales! Cometa do Twin-Tales! Cometa do Twin-Tales! Está esperando! Estamos prontos! Tá tirando os porquinhos, bicho? Que isso? Tadinho dos bacos, mano. O arvore! Marcha como um! Pronto! Pule! Vamos pegar a extensão em cores deles aí Cuidado que temos o Matador vindo, é só para atrapalhar mesmo eles largar a catapulta Agora! O Império é seu! Nós somos baseados! Nossas armas são suas! Prontos para a guerra! Pronto, marcha! Para os inimigos! Nossas armas são suas! Nós somos baseados! Vem três de vocês para cá Vem três de vocês para cá Vem! Olric! Vem! Sai daí! Sai daí! Matadores! Vem! Precisa de atacar! Sharia nos protege! Pronto? Sim, general! Sim, general! Pelo menos! Show-nos o fogo! Pegue posição! Sim, senhor! Rapidamente! Entendido! Para o Império! Para o Império! Para o Império! Sigmar comandos! Para a batalha! Pronto? Para o Império! Para o Império! Para o Império! Para o Império! Atenção! Sim, senhor! Rapidamente! Sigmar! Senhor! Para o Império! O Império! O Império! Peraí! Já foi também! Aaaaah! Sim, meu lord! Para o Império! Sim! Fogo amigo! Parou de atirar, por favor! Fogo amigo! Fogo amigo! Os infernos! Pronto? Pronto? Para o Império! O Império endurece! Pega-se! Pega-se! Temos um ponto de atirar, meu! Já falei! Próximo avanço! Vamos! Prontos para o riot! Vem lá! Formação! Vem! SIGMAR! Prontos! SIGMAR! SIGMAR! Vem! Você não está compartilhando seus ancestrais! Vem! 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 SIGMAR! Vem! Os anãos gritam para não envergonhar os ancestrais e atacam a facção principal dos anões! Vem! Vem! Para o Emperor! Estamos prontos! Com haste! Pegue-os! Sim, senhor! Nós estamos mortos! Não se desligue! Nós servimos o Emperor! Pegue-os! Não se desligue! Sim, meu senhor! Vem! Vem! SIGMAR! 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 Vem! 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 SIGMAR! Prepará-se para o combate! Vem! SIGMAR! Vem! 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 Os porquinhos vão apanhar um pouco para eles e não vão matar mais rápido! Nosso quebrado é seu! Nosso capacidade é seu! Dos quebrado também está nos bloqueados! Vem! Vem! Primeiro! Vem! Para o Emperor Vá para a batalha! Graças a Deus! Sim, meu Senhor! Habilidade de Poção da Força, ok? Lâmina gigante. Uma espada imensa que, surpreendentemente, ainda é versátil em batalha. É capaz de partir o adversário ao meio com um golpe. Bolsa de Infantaria 10% e força da arma mais 15%. Aqui a gente coloca... Hum, não vai bloquear outro, né? Você quer bufar bastante os arqueiros do exército. E esse daqui é das ações de herói e ele mesmo, né? Prefiro bufar todos os arqueiros. Agora aqui eu tenho que repor. Para a gente atacar a cara aqui, Hirn. Por enquanto eu vou chamar esses mercenários aqui, velho. Para ajudar a gente a defender lá. Para a gente atacar. E o Glibfoot vai ficar aqui armando uma bait para mim. Para esse full stack que está aqui desse Tecton. Porque com certeza ele vai querer vir aqui atacar de novo. Vamos tentar, né? Aí aqui a gente repara. Chivarshafen. Acho que a gente pode melhorar a sua guarnição. Para quando a zaga atacar a gente poder defender melhor. Aqui essa, hein? Não sei se vai dar tempo de melhorar. Então acho que tanto faz. mais aqui eu precisaria de 5 mil, né? Hum... Bom, aqui vai mudar o quê? Ganha mais... Espera, eu perco um ordem? Ah... Isso aqui parece que é melhor que o nível 3. Porque eu perco... Eu perco o ladrão que eu tinha? Não, ganhei o ladrão que eu tinha. Ganhei um arqueiro. Espera... 4, 5, 6, 7... 2, 4... 7, 9... Ué... Diminuiu o tamanho da guarnição, velho? Aqui eu tenho mais do que aqui. Então o level 2 está melhor. O pora. Bom, então melhor aqui do Gakenhoff. Que é mais importante da gente perder ali do que perder... As cidadas pequenas aí pro Osrag. Mas com certeza ele vai atacar tudo, então... Tanto faz, na real. Queria salvar essa província aqui, mas vai ser meio difícil, né? Que eu tenho que dar a volta aqui. E pra dar a volta aqui eu tenho que bater nesses dois dados primeiro. Se não ele pode usar um subterrâneo pra cá. E atacar aqui embaixo quando eu não estou protegido. Penalidade de confederação. Multiland. Que confederação, velho? Oxi. Ali não vai adiantar reparar porque os orcs estão loucamente caindo em cima ali. Aqui pode demolir tudo isso aqui pra gente ganhar dinheiro. Que depois eu vou abandonar. Eu só estou aqui pra repor o exército um pouquinho. Sim, meu senhor. O cara que ainda tem 15 na guarnição. É, não vai ser fácil. E os porquinhos não vai ser muito útil. Por o Comete! Algo bom nesse rework do Império foi da possibilidade do Império não se matar. Então, mas também tem situações quando você está em guerra com alguma facção. Tipo, por exemplo. Eu já vi alguns vídeos por aí que o cara está em guerra com o Midland. Aí o cara conseguiu declarar paz via diplomacia. No turno seguinte aparece um confronto imperial que ele tem que resolver. Para declarar guerra em Midland. A força. Aí é foda, né? A zaga está com a patrulha, recua. Esse forte eu acho que não é customizada, né? Não. Então, pode pegar aí. Ai, que saco, né? Vai ser tão bom ter aliados. Mas é isso aí, né, velho. Pois é, nível minhas rolagens, velho. Com certeza. Tratado de paz. Olha para resolver isso. Essas treta que eu estou aqui eu vou até aceitar, viu, Elspeth? O Império que se vire com você aí, mano. O Império que se vire. Eu estou resolvendo a minha treta aqui que está bem ruim também. A emboscada do Glebefoot falhou. E aí, Gameno1, boa tarde, beleza? Bom, a patrulha deles... Eita! Ah, não. Patrulha, não se mata, não. Você não consegue. Só para. Vamos atacar Migdal Von Galbarak. Tirar esse full stack deles aqui. Só barba longa, hein? Só barba longa. O negócio vai ser louco. Mas acho que a gente consegue, velho. A gente tem o Jakkan aí dando bônus. Tem tanque atirando. Deixa eu mexer os outros aqui primeiro. Se a gente vier até aqui, a gente até repõe um pouquinho, né? Se eu entrar na província, a patrulha dele vai me atacar. Então... Fica mais um turno aqui por enquanto. Eu vou deixar montar um exército aqui no Muti. Para tentar retardar o progresso do Azhag aí, velho. Vamos pegar esse cara aqui que reduz a manutenção. E aí, para ele, a gente vai colocar aqui os Ward, né? Padre gão do exército. Ahn... Marqueiros... Dá para pegar pelo global. Pega esse aqui para... Não, calma. A situação é extremamente dramática. Dá para pegar outro cozinheiro? Show. Então... Pega esse daqui. Para aumentar o movimento do exército. Aí coloca cura. Coloca reforre tropas. Entra aqui no exército. Sigma nos cura! E... Estou pensando em pegar um Homem Árvore, na real, velho. É com azar que tu vai vir cheio de Org grandão também, né? Não vai adiantar muita coisa no Homem Árvore. Mas ajuda. A Verheim vai para o level 3, caso o Azhag tente atacar aí. É hora. Fogaça isso aqui. Fogaça isso aqui. Fogaça. É, eu vou pegar arqueiros, mas agora... Dá para pegar um pelo global aqui, eu acho. Um só. Mas bem que nem preciso melhorar o Verheim, porque eu já fiz paz com o Wisteland. Então... Foco em recrutar mais dois aqui. Show de bola. Próximo... Ah não, vai ter que atacar aqui. Eu já ia passar o turno. Vamos lá bater aqui no... Cara que hirne mais um full stack deles. Provavelmente o último, porque a gente já destruiu os outros dois, né? Bora. Poderêtre! Os destinos откluc soberbos! Estes inimigos são �яниcos! ouds in ação de quatro Felic giltas? Cuidado os Addams! Vamos lá OK! A águia aqui, arqueiros aqui, jacan, jacan fica aqui perto do canhão, que é ele que vai dar bastante dano aqui. Aí começa, o canhão pode atirar em uns trondeiros aqui. Forma um arco de habilidade! Eu não atira, tá vendo que você tem alcance ou que você não atira? Prontos, tomando posição! Prontos para a guerra! Para o Heldenhammer! Drag! Pô, esse tanque parece que foi nerfado, teve aquela batalha que eu ganhei lá, bonita com o tanque. Parece que nerfaram, velho, pô, ele não atira mais! Show-nos o foco! Sigma calls! Sim, senhor, rapidamente! O cara monta numa águia? Não, velho, é uma águia normal. Pronto, marcha! Senhor, move agora! Mano, não tem nada na sua frente, cara! Atira, filho da boca! Que ódio! Atira, diabo! Puta merda, nerfaram meu tanque, velho! Mano, não tem ninguém na frente, é só você atirar, cara! Não tem nada na sua frente, velho! Não tem nada na sua frente, velho! Sim, senhor! Formação, marcha! Show-nos o foco! A luta contra o franzo! Para a batalha! Sim, senhor! Eu prefiro atirar em qualquer barba longa do que atirar nesses arqueiros, velho! Estamos prontos! Sim, senhor! Entendido! Para a batalha! Nossas ordens... Não, faz o arqueiro correr, sem pressa só tem um cara atirando em vocês, velho! Em nome do Cometa do Twin Tails! Não, faz o arqueiro correr, sem pressa! Não, faz o arqueiro correr, sem pressa só tem um cara atirar! Tem que eliminar o arqueiro, velho! A linha de frente a gente consegue segurar e flanquear com os ogros! Sim, senhor! Para a batalha! Formação, marcha! Sim, senhor! Para a batalha! Para a batalha! Sim, senhor! Entendido! Agora a gente faz assim, a gente manda você aqui! Manda você aqui! Manda você aqui! 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 Mestre Cozinheiros aqui! Vocês aqui! Ogros aqui! Aqui! Patrulheiros podem acertar qualquer arqueiro deles! Sim, senhor! Não, não! Ataca eles então! Então vocês vêm para cá pegar o arqueiro deles! Vocês não estão indo! For Heldenhammer! Perceiro! Pegenio! Forrest. Para a batalha! 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 Aqui vai dar bom, vêm vocês aqui, vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui, vêm pra cá. Preparam para o combate! Preparam para o combate! Esta é a idade da Ingenitor. Nós esperamos vêm suas ordens. A velocidade! Sim, senhor, rápido! Para o Warhammer! Nós obedecemos! Sim, senhor! O que você pediu? Preciso? Sigmar chamou! Tenta acertar esses matadores! Tinha um matador aqui? Entendido? General, rápido, marcha! Pegue os cozinheiros! Preparam para a guerra! A gente vai! Pegue a terra! Para a batalha! Pegue eles! Sigmar, pós! Atende! Pegue os cozinheiros! Preparam para a terra! Atende! O que você está fazendo? O que você pediu? O que você pediu? Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Sim, senhor! Movendo agora! Entendido! Sim, senhor! Pegue a posição! Os cozinheiros! Pegue eles! Para o Emperor! Para o Emperor! O que você pediu? Sim, senhor! Rápido! Não! 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 Sele! Aperte! Me aconoce! Espanha! Pronto! Primeiro! Sim, senhor! Os soldados do Império! Esquerda! Tudo tranquilo na medida que é possível! Os soldados do Império! Entendido? Os soldados! Esquerda! 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 Sim, senhor! Vá! Os soldados do Império! Sigma! Opa! Alguém desistiu! Só sobrou os matadores agora Temos aqui no meio ainda Pronto! 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 Posso acelerar para a gente terminar de matar esses matadores Pronto! Ué! Tem alguém vivo ainda de matador? Olha o tiro que o tanque deu aqui! Acertei os caras aqui Porque na maneira de atirar não acertava ninguém Aqui ó! Tome ele! Perdemos um cozinheiro só! A alta galinha correu! Beleza! Então só duas unidades aí perdidas! Tranquilo! Vamos ocupar isso aqui! O que é o Império? Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que a seguem atravessam os intempéries num ritmo bem maior Velocidade mais 15% para unidade designada Imune à fatiga e caminhante para unidade Tá certo! Podia pegar um inquisidor imperial aqui agora Só para incomodar os caras Até que a reposição está bem boa por causa do jacan mesmo assim Eu não vou conseguir recrutar o cozinheiro aqui Então acho que vou pegar dois arqueiros Parabéns! 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 Esse povoado aqui pode abandonar já Deixa a ordem dourada pegar ele aí Eu não me importe Já demorei tudo o que eu queria Eu vou marshalar os caras Sim, meu senhor Parabéns! 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 Se eles atacarem um múltiplo com os orcs A gente vai estar revivendo o final do Senhor dos Anéis Na verdade A defesa do condado Pronto! O problema da gente vai pegar para Zulfbar É que eles estão em guerra com os elfos aqui da direita Os elfos da floresta que atacaram eles E aí essa cidade de cara com as garra aqui embaixo vai cair Porra, os caras já estão com um exército ali embaixo, velho Mandaram o Império atacar lá, mas... Nem deram conta Finalmente eu atacou a cidade, velho Legião da cova tá longe de mim, mas... vamos lá, né? Tá longe de mim, mas provavelmente vai mandar Zers pra cima de mim também Acabou a guerra com os anões? Mas nem... começou no final da última live Ganhar uma batalha não é pra boa guerra não Vem lá, só... Por favor, Slav Por favor, pra você me ajudar aqui Vou perder a cidade de Matorca ali embaixo de novo, né? Não dá pra me defender de esponho aqui, velho Se bem que ele tá um pouco machucado, velho Eu vou tentar Vamos machucar o maço que der aqui Nossa, já vi que usar a artilharia aqui vai ser pra variar um parto, né, velho Tá, vamos fazer o seguinte Coloca ela aqui Os lanceiros... Na hora os lanceiros vão ter que flanquear Quem que segura a linha diferente é os Warden, velho Não tem jeito não É isso, aí a gente coloca agora essa artilharia... Aqui, mais ou menos Acho que pega é bom Aqui pode colocar os 3 Wardens aqui Vou colocar uns 2 lanceiros de cada lado E o resto a gente esconde no mato ali, ó Pra vir correndo full puto atrás deles depois O que você pediu? Não se esconde! Pegue o fundo! Aqui ainda é capaz de eles terem uma leve vantagem high ground Que seria horrível Mas se a gente atacar por trás a gente vai ter também O que é basicamente a ideia Ah, a gente vai ter que atirar, velho Esquece, vamos colocar a formação mais pra cá Senão a gente tá fodido Tirando as Barba Longa tá com mais vida Para o Emperor Quando vocês quiserem, viu Se tiver afim assim Pra variar, fala que teu tiro tá interrompido Tá certo É muito difícil essa artilharia, cara Não é nem pegadinha, cara Como que tá na frente, velho? Como que tá na frente, velho? Como que tá na frente, velho? Ah, já era É que essa artilharia tinha que ser tipo uma dos rancores, velho Ela tinha que atirar de cima É muito ruim isso aqui, velho Não tem ninguém na frente, olha o arco, velho Não tem ninguém na frente Ela só não tá afim Ela só não tá afim Olha aí, velho Olha aí, velho Tem ninguém na frente Atira, diabo O Império endurece Sigmar comando Explode esses Barba Longa, velho Puta merda, né? Tá aqui.. Tá aqui mesmo onde eu pedi pra você atacar Aê, sopa neles Ou seja, eu já vou dando a volta aqui, ó Porque vocês tem espreitarem Então eles não vão nem ver vocês chegando, velho As tropas do Estado estão prontas! Prontos para a guerra! Precisa para o combate! Sim, General! Pegue-los! Sim, General! Soldados do Império! Fora Heldenhammer! Segura-se! Segura-se! Segura-se a galera aí! Que é isso que eu quero flanquear, velho! Só pode pegar aqui agora, que já está meio flanqueando! Pode pegar esse cara aqui... Ai, tem alguma coisa na frente! P-p-p, p-p, pô, pô! Eu não atiro! Eu não sei tirar a artilharia! Que caralho! Precisa para o combate! Vá! Formação! Marcha! Vá! Vamos! Vamos! Fogo amigo aqui então, foda-se! Nosas armas são suas! Estão estando perto! Eu vou estar em frente agora! Flanqueia aqui! Flanqueia aqui! Flanqueia aqui! Flanqueia aqui! Pronto! Sim, General! Você não ative nada, velho! Pelo amor dos deuses! Pelo amor dos deuses! Sigma! Preserve-nos! Fica se tirando e a gente tinha ganhado! 58 kills e nem atirou! Quero muito pegar o regimento nomado dela, que é igual a lança rancores! Essa funciona! E isso aqui, vocês conseguem ir tirando isso aqui? Óbvio que não! Se não ficar fazendo baliza por meia hora! Morre aí, por favor! É! F a artilharia entregou a partida para os caras, velho! Boa! Tinha tudo para dar bom artilharia! Você que fez merda! Eu odeio essa artilharia de balista! Não funciona essa porra, velho! Daqui a pouco eu chego com o Glibfoot aí, meu querido! O cara devastou! Perdi meu porto, caralho! Agora minha renda vai para o inferno, mano! Acho que minha renda vai ficar negativa! Aí vai vir esses orcs aqui ainda e vai pegar uma torca! Quase certo! Vou ter que declarar guerra neles depois! Tudo acontecendo da melhor forma possível! Olha o Azag tá bem machucado, hein! Talvez eu possa chutar o Azag. Assim eu tenho mais certeza que eu chuto ele na defesa, mas... Talvez com esse apoio aqui dê pra chutar ele do lado de fora Eu vou esperar ele atacar Bom, esse homem a arvore esquece, não vai dar pra segurar ele Minha renda caiu muito Só mais esses aqui, ó Glibfoot, vamos passar pra cá Provavelmente eles vão dar a volta usando o subterrâneo, né? Mas ainda tem muito que eu posso fazer Além de atacar a cidade debaixo deles A vingança está a caminho Aqui vamos colocar a mesa das lâminas Você lutar melhor corpo a corpo Já coloca duro de acertar Que eu sou duro de acertar que é horrível Horrível, horrível, um nojo Me dá ânsia Essa patrulha aqui Aqui Boa Caralho, olha onde foi a patrulha, velho Para a batalha Agora Move Onward Agora É para o melhor Minha acertura é morrida Minha acertura é morrida Para as províncias Só para fazer uma conta rápida aqui 100, 170 Uns 240 340 440 Aqui passa Então só vai dar para pegar Pegue só dois arqueiros, velho Senão minha renda vai ficar negativa Vai ficar uma bosta A gente já não ganha dinheiro, velho Olha lá, o Urzaga aqui, ó Próximo turno ele coloniza uma torca Cara, que desgraça, mano Vou levar essa aqui Vou melhorar a plantação ali de tabaco Para a gente ganhar dinheiro Ali Kislev já chutou os orcs Então vamos consertar o Aldenhof aqui Ah, você pode entregar no exército aí Depois vou passar essa galera aqui para o exército daquele cara lá em cima Próximo Que aí dá para fazer um meio stack Já é alguma coisa O que? Sim Um plano somente Quem será que vai ser o próximo a cometer minha trairagem e atacar meu vassalo anão? Na verdade o cara que rei ele meteu o louco, ele atacou o império, mano Mais louco que isso impossível Ó, matou a patrulha para mim aí, valeu Calfrance Você não fez paz ainda com a hóspede, né velho? Vi que ela entrou aqui já na província do império aqui, ó Grunburgo está com ela Você não pode torcer para aí os pet chifres, você já falou que os hobbits aí é ruim no leite e você está torcendo para o inimigo ainda, velho? Aí é foda, velho Até vou aceitar porque eu estou precisando de qualquer dinheiro que ia entrar em caixa aí, velho Ai meu carai Tá vindo Morto vivo pra cacete Ah, mas tudo eu, né velho? Tem anão para que aí nessa região? Por a cometa, para fortalecer o império A licença cercando aqui Vocês perderam o privilégio de ter essa cidade, velho Acabei de tirar o privilégio de vocês terem essa acomodação aqui Nós marchamos É a guerra Ulrich vai Por a cometa Mendoando, o Sigma nos compelha Coloca a armadura Coletor de barbas, ótimo Mais barbas para minha coleção Terei uma noite de sono muito agradável Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes Amadura da Fortuna Aqueles que vestem a amadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi São capazes de apurar golpes letais com a sorte Compreensível Um manto branco de Ulrich Uma capa feita de couro de um lobo de Midland Abençoada pelo sumo sacerdote de Ulrich É rodeada por uma geada fatal que congeia os inimigos Tá... Eles tem dois full stacks aqui, né velho? A gente não tem muita cavalaria igual era no outro exército Mas... Eu vou confiar no nosso baixinho aqui E ele vai vir com os dois full stacks que atacar a gente Só bora Pra você aqui a gente pode colocar... Uma ter posição Um buff que ajuda bastante Põe isso aqui pra bufar os arqueiros Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Vai ser um pouco difícil matar esses marteladores aí sem o flanqueamento dos porcos Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aí Tá, nossos reforços vão vir daqui mesmo Essas cidades são um pouco difíceis de atacar Porque essas quatro torres vão conseguir atirar na gente Então vai ser um... Um pouquinho difícil Mas o arco aqui de high ground é bom Então talvez a artilheira consiga fazer alguma coisa antes da gente precisar subir lá Vamos testar Se eu conseguir machucar boa parte disso que está na muralha já me ajuda bastante Acho que ela não vai conseguir alcançar até aqui Caraca, alcança? What the fuck, velho? Qual que é o arco que precisa estar aqui? Nossa, a cidade está o que? Level 4? Está pegando até a floresta lá atrás, velho Nossa, velho Cacetolas Mano, a minha artilharia não é possível isso, velho É pegadinha, tem alguém filmando isso Só pode ter alguém filmando, velho Como que pode, velho? Você não tem arco para acertar ninguém nunca, velho Queria achar as câmeras Queria achar as câmeras que estão filmando essa pegadinha aqui, velho Queria achar as câmeras que estão filmando essa pegadinha aqui, velho Eu vou na outra e tentar quebrar o portão com os porcos Sim, general Quase marcha Boa, estou acertando aquela galera ali que está ficando colomerada naquele portãozinho ali Já dá uma ajuda pra gente Já dá uma ajuda Pronto para servir Agora Parabéns, catapulta Você ainda não acertou ninguém Parabéns, catapulta Você ainda não acertou ninguém Pegue a terra E aqueles braba longa ali, aqueles balesteiros, qualquer coisa, velho Mas só acerta alguém, pelo amor de Deus, velho Sério, você não faz nada, cara Onde você está indo? É para lá que eu mandei você da cá, velho Ah, velho, pelo amor, esquece essa artilharia O dano que o meu cara tomou da torre ali agora, é brincadeira, velho Tem que subir todo mundo o mais rápido possível Por causa dessas torres aqui, velho Para o Emperor Hum, esse portão aqui tem nossas chamas? É, aí... Aí, Babalu, né, velho Esquece Esquece vocês não quebrantes, vocês vão matar essa chamada todos vocês Entendido? Nós somos eles! Nós somos ele de Sigmar Nós somos ele Para o poder público Os sementiram Comandos Os sementiram Alguém Sim Quebra Audiam Valia Preparados para a guerra Comandos Formação Comandos Começam Opa, acertou uma ali hein Negris tá morrendo O que você pediu? Sim, senhor! O antigo. Para o empereiro. Entendeu? O que você pediu? Por Alvarez Roth. Se inscreva novos que me atrasam. Tenta destruir aqueles Segondeiros ali que já me ajudam bastante. Dois E-1 da Discord dando debuff aqui tem que dar certo. Vai faltar só esses Warden aqui e vai estar todo mundo na muralha já. A gente conquistou duas das 4-2 e uma está desativada. Então está mais tranquilo aqui a tomada de tiros que a gente está. Vai 10 segundos para a onda da Discord. E toma! Vocês mexeram com o baixinho errado. Todo mundo sabe que o baixinho é equivocado. Eu saí até do portão ali que eu estava atacando. Não dá para destruir essa muralha aqui. Seria bom para eu não ficar aglomerado em um lugar só. Atacando eles. O Império endura! O Império endura! Sim senhor! O Guardião Grêmio! O Bombeira Grêmio! O Bombeira Grêmio! O Bombeira Grêmio! Não é verdade nada! O Bombeira Grêmio! Vamos lá! Fica de boa ai e não atire ninguém Como é que esse cara encheu o vidro? Com o banquete aqui? Só pode ser do banquete né Olha ai o banquete Funcionou do lado de baixo Minha águia ficou do outro ali Vamos ali conquistar o portão Nossa Tem que dar um rolê pra pegar o portão Ok, o general dele está aqui Esse é o Kaede, vem pra cá Minha águia Minha águia está caindo O Império endurece A Cidade do chão Mas o que ele está aqui? A Cidade do Chão Não se acarem A Cidade do Chão Que o Banquete do Chão O Banquete do Chão O Banquete do Chão O Banquete do Chão O que é que vocês acham que ele voltou? Já dei debuff, dei debuff nos caras Se eles saírem desse portão a gente ataca por ali Vai perseguindo esses caras aqui, eles estão liberando outro portão Estão esperando ordens Ataca! Para o Imperador! O Imperador é seu! Não se ligue! Soldados do Imperador! Sim, senhor! Caramba! Estão esperando! É o... O que é que eu queria que eles tivessem em todas as facções? Servo de múltiplos estágios Primeiro anel da defesa, segundo anel de defesa Foda, infelizmente não temos isso O Sigma está ligado! Veja-nos o foco! A Águia fugiu! Vem! 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 Estão esperando ordens! Vem! Vem! A Águia fugiu! Como esse cara teve tempo de chegar aqui ainda? Para bloquear a gente Formação! Marcha! Marcha! No caminho! Formação! Vem! Sim, senhor! Nós nos aboçamos! Sim, senhor! Terei em posição! Estamos prontos! Sim, general Nós nos aboçamos! Para o Imperador! A ordem branca! Por Olrix Roth, estamos prontos! Eu vou romper eles! Fique-os! O Império desistiu! Para lutar! Sim, senhor! Se eu mandei passar reto, vai passar reto! Nossas armas são suas! Olha, o card deles está quase morto! Começou a fugir! Vem para cá... Parece que o plano de vocês falhou! Rafflings, quer dizer, anões... Já que os Rafflings somos nós... Por Olrix Roth! Estão estando! Nossas armas são suas! Prontos! Formação, marcha! Por Olrix Roth! Vem para nós! 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 Está desempregado desde abril? Então... Total sucesso absoluto! Parabéns, Maggie! Agora é só encher o bolso de dinheiro para gastar em pizza! Nossas armas são suas! Para Heldenhamer! Para Heldenhamer! Spearmer! Para Heldenhamer! Para Heldenhamer! Corre! Prontos para a guerra! Moram... Ouça... Corre!